Então, gente, a Honda lançando a CB300F no preço de menos de 20 mil reais, a gente imaginando que essa moto vai chegar nas concessionárias, batendo aí no máximo, na média, no máximo 26 lá em São Luís do Maranhão, beijo pros maranhenses, e 24 mil reais na média do Brasil, que é um preço muito competitivo. Eu que tava apostando 28 mil, 30. E aí alguns de vocês até falando em 32, 33 em São Luís do Maranhão. Olha que loucura. E muitos de vocês fazendo essa análise baseada na XRE300. A Honda foi lá, lançou a Ibabaê, um Shoryuken de fogo, botou a moto a menos de 20 mil reais, e aí o que que acontece? Presta atenção, o que que vai acontecer, gente? Abalou as estruturas. E aí, vocês sabem o que que vai acontecer no mercado? Todas as montadoras terão que se mexer. E vão ter que se mexer rápido. Se elas não se mexerem rápido, elas vão perder vendas. E tem que se mexer logo. Porque as vendas já estão sendo contabilizadas. E sabe qual a empresa que vai tomar o Shoryuken de fogo com... E o Ibabaê do Raiden? Essa aqui, ó. Picolé de chuchu. Tomou uma rasteira de fogo. Ah, tio Chico, que nada. A FZ25 é melhor do que a asa de frango? Trincadeira? Tá certo, amiguinho. Só que é o seguinte. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A FZ25 é uma moto excelente. A gente sabe que essa moto é excelente. A gente sabe que essa moto tem um motor durável. A gente sabe que é uma moto extremamente eficiente. A gente sabe tudo. Todas as qualidades, vocês sabem que eu indico pra caramba essa moto. A FZ25 é uma das minhas favoritas. Inclusive, eu prefiro a posição de pilotagem dessa do que da antiga Twister 250. A antiga, tá? E é uma moto excelente. Eu digo pra vocês. Não tem restrições. É uma moto muito boa. Principalmente pela durabilidade. A gente sabe que o painel é uma bosta. Tem outras coisas bostas também. E nem falo pela questão do câmbio. Mas a gente sabe que é uma moto que vale o que se paga. Só que, quando a Honda lança a um preço sugerido, preço de Cinderelo, a menos de R$ 20 mil. E o picolé de chuchu tá com preço público sugerido de R$ 21.500. Com um frete de mil conto. Acabou pra FZ25. Acabou pro picolé de chuchu FZ25. Acabou. O Dow desce. Ou a Yamaha. Só tem duas opções pra Yamaha, galera. E eu estou falando isso cravando. Porque, na minha opinião, esse lançamento da CB... Eu sei que vai ter chupador de picolé de chuchu chorando, gritando, me chamando. Ah, você não sabe de nada. Mas tá bom, chupador de picolé de chuchu, fiquem à vontade pra chorar. Esse lançamento da CB300F foi o primeiro prego no caixão da FZ25. Eu não vou dizer o último. Eu vou dizer que foi o primeiro prego no caixão da FZ25. Porque se o picolé de chuchu e a Yamaha não se movimentar pra mudar esse motor, pra dar mais potência... Eu não digo mais fazer facelift. Chega. Eu gosto desse motor, mas eu não aguento mais esse motor. Eu não aguento mais esse motor. Eu não aguento mais esse painel bosta que tem essa moto. Gente, eu gosto da moto. Mas eu não aguento mais... Vocês aguentam esse motor? Deixa aí nos comentários. Vocês aguentam esse motor de 21 cavalos que já tem mais de 10 anos... Tem quase 20 anos de vida esse motor? Vocês aguentam? Eu não aguento mais. Então, esse lançamento da asa de frango Honda, da CB300F, a menos de 20 mil reais, preço de cinderelo, e que vai chegar nos concessionários por volta dos 24 mil reais... Porque se vocês fizerem a conta, a FZ25 não tem preço público sugerido lá na concessionária. Os concessionários botam lá a gordura deles, mas o frete vai bater 24 mil. Aí o cabra pensa... Pô, eu vou comprar a CB300F ou eu vou comprar a FZ25 com 21 cavalos e a CB300F com 24 cavalos? Embreagem deslizante e assistida com painel mil vezes melhor, completo. E outras cocitas. E muito mais bonita. Muito mais interessante. E tem Honda aqui na minha cidade. Eu compro peça no açougue na padaria e a Yamaha fica a 120 quilômetros, 200 quilômetros de distância. Acabou pra FZ25. Acabou. Então, ou a Yamaha... E aí vem as duas soluções. As duas situações que eu estou colocando... Falando que a Honda botou o primeiro prego no caixão da FZ25 e da Yamaha com essa moto. Ou a Yamaha... Agora, nos próximos 12 meses... Porque... Se a Yamaha não se movimentar nesse ano de 23... Ela vai tomar um shoryuk de fogo nas vendas. Vai despencar o preço da FZ25. Gente, não tem conversa. Porque tem muito mais concessionária Honda do que a Yamaha. O cara que pegar essa moto ao invés de pegar uma CB300F... O cara é doido. Até eu compraria a CB300F ao invés de a FZ25. E vocês sabem que eu gosto dessa moto. Mas por tudo que a CB300F entrega. E pelo preço que vai ser praticado. Porque por mais que tenha mil reais a mais... Eu pago mil reais a mais na CB300F. A ABS, claro. A CBS, eu já disse pra vocês, que é lixo. Não comprem. Então, a Yamaha vai ter que tomar um posicionamento muito acelerado. E a Yamaha tem uma série de problemas aí pra administrar em 2023. Ela ainda tem o recall da Lander. E a troca de tanques da Lander. Que isso é um custo altíssimo operacional pra eles. De logística, de produção. É um rombo pra Yamaha. E aí eu deduzo que alguns lançamentos que eles podiam ter feito aí esse ano de 22... Eles adiaram por causa desse recall. Que gera custos. Mas agora a Honda, ela fez... Ela fez uma jogada de xadrez que colocou a Yamaha em checkmate. Porque na principal concorrência, que é dessa faixa de 300 cilindradas, 250... Porque a Honda já é líder lá na 160, 150. Ok. Mas a Honda, ela brigava... Não digo pau a pau, mas ela brigava. Twister, Fazer, Lander, XRE. Agora a Honda, ela botou o primeiro prego no caixão. Ou a Yamaha, nesses próximos 12 meses, anuncia um bom lançamento de motor. E eu não estou falando de facelift. A gente não aguenta mais esse motor. Ou eles anunciam o lançamento de um novo motor e uma nova moto. Ou eles vão perder esse ano fiscal nas vendas da FZ25. Ou, e aí vem a segunda situação, ou eles baixam o preço dessa moto drasticamente. Drasticamente. E a gente sabe que empresa brasileira, que é trouxa, a maioria, ou 100% delas, não baixa preço. Porque eles acham que faz com que o imaginário coletivo, ou o pensamento coletivo, Há uma desvalorização do produto, se baixar o preço. Coisa de brasileiro, coisa de trouxa. Porque lá fora não tem isso. Ou a Yamaha dá, ou ela desce. Não tem opção. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.